Aia! Conexão! 2021! MEDRE DE RUA! IAVC MODELO! Diretamente tá pra... Não! Eu esqueci de falar que eu tô de volta! Diretamente tá pra MEDRE! Não! É MEDRE DE RUA! Passando na rua de navona e a catona se impressiona! Quieta na minha cama! Passando na rua de navona e a catona se impressiona! Quieta na minha cama! Eu vim do gueto, sou favelado! E nessa história vim passar o relato desse mundão! Vários desacreditados! Sou vida louca! Eu tô no corre! Tudo em busca pra minha coroa! Eu não tô à toa! Não tô à toa! Passando na rua de navona e a catona se impressiona! Quieta na minha cama! Passando na rua de navona e as catona se impressiona! Quieta na minha cama! AIF3! Vários anos te passaram! Após o acidente agora! Recuperação! É VC modelo! A volta! Sou aí! Tem uma nave linda! Hoje tem várias pra andar! Um é nosso ator! Que trabalhou e veio a conquistar! Minha mãe sempre me falou! Anda direito por favor! Não entra nas drogas! Toma juízo meu amor! Eu fui no corre! Eu trabalhei no meio do caminho! Eu fraquejei! Mas nunca parei! Continuei! Eu fui no corre! Eu trabalhei no meio do caminho! Eu fraquejei! Mas nunca parei! Continuei! Eu fui no corre! Eu trabalhei no meio do caminho! Eu fraquejei! Mas nunca parei! Continuei! Só aí! Tem uma nave linda! Hoje tem vários panda! Um é nosso ator! Um é nosso ator! Que trabalhou e veio a conquistar! Que trabalhou e veio a conquistar! Nós tá conquistando! Passa a passo! Um é nosso ator! Que trabalhou e veio a conquistar!